Dona Lindalva conta que na casa dela, economia de água é lei. Lava um feijão, apara aquela água, molha uma planta, né, e até a água, porque eu tenho meus bichinhos, pássaros, cachorros, até a água das vasilhas de água deles, a gente tenta, né, passa uma bucha na vasilha, pega aquela água, joga na planta pra pôr outra limpa, dos passarinhos a mesma coisa. E pra saber se o que ela faz é o suficiente, nós chamamos o engenheiro civil Fabrício Ribeiro, que também é conselheiro do CREA. Pra ele, Dona Lindalva mostrou que reaproveita a água do enxague das roupas. Eu tento aproveitar o máximo possível, né, a água de sabão, descarto, né, vai pra fossa, e a água de enxague, jamais eu jogo fora, tá. A gente, eu tiro aqui, né, a parte de lá, encaixa aqui, nessa mangueira, né, e aqui ela fica. Então, toda a minha água de enxague de roupa, que não tem sabão, vai pro pé das plantas, vai pra ali, ali eu recolho, levo e jogo numa planta, né. E não é só isso. A dona de casa improvisou um sistema de gotejamento com garrafas PET, que deixa as plantas sempre verdinhas. E no banheiro, olha só essa engenhoca. Aproveitei dicas de economia de água, resolvi adotar, né, nesse meu banheiro, que me ensinaram, pra colocar uma garrafa com água daqui, né, pra diminuir a quantidade de água aqui, no reservatório, no caso, pra descarga, né. A gente conheceu um pouco da rotina aqui da casa da dona Lindalva, mas agora chegou a hora da verdade. O Fabrício vai avaliar, dizer se o que ela faz aqui é o correto. A casa da dona Lindalva é um modelo aí pra quem quer economizar água? Com certeza. A dona Lindalva tá de parabéns pelas atitudes, né, a gente sabe que as plantas também necessitam de água, né, tem os animais. E o modelo que ela vem utilizando, todos têm a ganhar, principalmente o próximo, né, porque a questão do custo, do valor da água, além dela economizar nesses custos, ela consegue poupar para que outras pessoas possam usufruir também da água tratada. Em tempos da maior crise hídrica da história de Goiânia e um risco real de faltar água na capital, o engenheiro dá mais algumas dicas. Escovar os dentes sempre com a torneira desligada. Jamais deixar a mangueira aberta na hora de lavar o carro ou limpar a casa. E sempre que possível, manter a caixa d'água cheia. Mais do que economizar na fatura, dona Lindalva explica que ter consciência no consumo de água é um ato de cidadania. Tem que levar a sério, né, se não levar a sério, a gente não tem como esperar um futuro sem maiores problemas, né, que agora já temos problemas, né, com a falta d'água, então, a gente está tentando fazer a nossa parte da melhor forma possível, né. E aí E aí E aí E aí